É um trabalho da gestão, é um trabalho de Claudinei e Angelita, que sempre apoiou o esporte, sempre está conosco, a gente fala as coisas, eles nunca falaram não para a gente. Só agradeço a esses dois, Angelita e Claudinei, Claudinei e Angelita, que sempre estão conosco. É um trabalho ali a longo prazo, porque nós temos o campo sintético que está pronto, sintético, que era o sonho meu e do Claudinei, está pronto. Só que nós temos a de bancada que está sendo feita, que é um dinheiro do Recurso Federal, do Governo Federal, e vamos agora também, conseguimos o dinheiro para nós cobrir a tão sonhada quadra de Anari Ribeiro. Já está ali citado, já está ali para a sua empresa iniciar a obra. Então, acho que só para o ano que vem está tudo pronto ali já, o ano que Deus quiser, o ano que vem. Vestiário é tudo pronto já, tudo novo, piso, telhado, tudo novo. As calçadas, que é onde o povo pode ir com a sua caminhada, passear com suas crianças, com seus animais de estimação. Então, assim, vai ser um outro ponto de lazer. E só para ajudar também aí na divulgação, temos também uma outra obra do esporte, que é muito lindo que está ficando, que é o Chiquinho Carreiro, também lá. E lá o projeto nosso, Angelita e Claudinei e meu, era colocar dois campos sintéticos lá também, lá no Chiquinho Carreiro. É um projeto para o ano que vem, a gente conseguir a verba para isso aí. Vamos pôr dois campos sintéticos lá junto. E temos a quadra de areia também lá já, também, estacionamento. Então, acho que vai ficar muito lindo também lá. Bom, e aqui a gente nunca cansa de pedir para que a população ajude a cuidar, porque é nosso, não é, secretário? É, a gente pede, porque a gente... Vamos pegar o campão aqui, nós pintamos o caixa de bancada, nós mesmo, Caterine de Esporte, pintamos lá, não sei se vocês lembram disso aqui, passou de estar tudo pinchado. Isso é um dinheiro público, é um dinheiro da população. Então, eu peço a toda a população que ajude a cuidar. Vê uma pessoa pinchando, pessoa quebrando, ligue para a gente em qualquer horário, ligue para a polícia, né? Que ajudar a cuidar do que é nosso, que se ele não é meu, nem seu, nem de ninguém. Somos nós, a população de alto gás, se sei. Obrigado. Obrigado.